Salve guys, eu sou o Buzz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez um vídeo de um mod que me pareceu ser muito interessante, eu vou trazer pra vocês, chama Tower Tactics, deixa eu ver aqui ó, essa daqui, Tower Tactics, então vamos lá mano, ela coloca 3 coisas novas aqui pra mudar a dimensão estratégica dentro do Bloom CD6, mas antes de eu falar delas, você vai deixar o seu like aí agora, deixou? Beleza, deixa um comentário aí pra ajudar também, deixou? Beleza, se inscreveu? Caso você não seja inscrito, massa demais, agora caso você queira, isso aqui é opcional, os outros passos eram obrigatórios, caso você queira, você pode se tornar membro, valores a partir de 1,99, ter acesso antecipado aos vídeos, e você pode também usar o meu código de criador de conteúdo, caso você quiser, caso você for comprar alguma coisa aqui dentro do jogo, você vai aqui em apoio criador, coloca meu código, clica aqui em enviar, e belezinha, vai estar me ajudando pra caramba, então vamos lá, mods, é, Tower Tactics, e vamos lá, guys, é, introduzindo o Tower Tactics aqui, como eu disse, ele planeja aqui, a intenção é mudar a experiência do jogo, é, colocando 3 novos elementos, por aqui tá meio ruim de ver, mano, mas pelo outro aqui tá, pelo site tá melhor, então ele coloca 3 novos sistemas aqui dentro do jogo, é, fadiga, é, taxas, que seria um, putz, como é que, como é que, como é que, Texas é Peraí, peraí, eu vou ter que pesquisar, meu Deus, acho que não sei se é taxas literalmente, tradutor aqui, deixa eu ver, Texas, impostos, beleza, impostos, vamos lá, aqui, impostos, e munição, então como é que a fadiga funciona? Você tem uma chance em 40 de, da torre ficar mais fadigada, a cada 30 fadigas, é, as torres levam 5 segundos extras pra poder atirar, você pode resetar a fadiga e, e o, e a velocidade de ataque do, do macaco, é, alimentando ele com bananas, as bananas você consegue comprar no, na lojinha, Provavelmente vai ter ela aí na lojinha, se tudo estiver funcionando bem, e, e a fadiga funciona por tipo de torre, então, por exemplo, se um macaco dardo Tá fadigado, todos os outros macacos dados também vão, vão ficar fadigados juntos, beleza? Como é que funcionam os impostos? A cada 10 rounds você precisa pagar os impostos das torres, mano, doideira, se você não pagar, você perde, simples assim, é, se você pagar, você vai ficar com, peraí, você viu? Você fica com o, 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 com o restante, 30% do restante do seu dinheiro E tem a parte da munição, toda vez que uma torre ataca, ela diminui a munição em 1, você pode, se você ficar, é, sem munição, se você ficar sem munição, ela vai parar de atacar E você pode comprar munição na loja Vamos ver como é que isso funciona, é uma dinâmica totalmente diferente dentro do jogo, mano Então, obviamente, eu vou em um mapa iniciante aqui, né, mano? Vamos pegar um, eu vou pegar um troncos aqui, mano Vou pegar no difícil, padrão, vou com o dobro do dinheiro, porque eu não tenho ideia de como isso aqui vai funcionar, tá? Eu não tenho ideia A gente tem 100 munições e 3 bananolas Então vamos colocar aqui, o que é isso aqui? Ah, tá, o shoppingzinho Ah, aqui, ó A gente pode comprar mil de munição Nossa, mano, torre que ataca muito rápido vai ser doideira, hein? Torre que ataca muito rápido vai ser doideira Vou colocar isso daqui, por enquanto E vamos ver como é que fica aqui Ó, 91 Beleza, como é que tá a fadiga dele, ó A fadiga dele tá, gente, não enchidinha aqui, mano Pô, mas isso aqui é muito hard, não, velho? Fazer um chimps com esse bagulho aqui é impossível Apenas isso Vamos colocar o... Deixa eu ver quantas munições que eu tenho 50 Vamos colocar isso daqui E as munições, pelo que eu vi aqui, valem pra todas as torres Tem que comprar mais munição, mano Aqui, ó, comprei minha munição Mais 100 munição Beleza, como é que tá a fadiga dele aqui? Fatigue? Fatigue tá nice A gente tem que... Beleza Você tem que pagar os impostos em 2 rounds Então, beleza Vamos juntar um pouco de grana Eu não sei quanto que é o... São os impostos, na verdade, né? É um valor fixo ou é aquela parte dos 70%? Vamos... Ou se for 70%? Ah... Peraí O que é isso aqui, mano? Tá Deu uma bugadinha ali Mas ok Aquele número que apareceu ficou muito estranho, mano A fadiga tá de boa Vamos, então, forçar um... Uma tiradora fiada Acho que a tiradora fiada aqui vai ser legal Nice Tiradora fiada Ok Ah, o... Deixa eu ver se isso daqui é compartilhado, mano Vamos ver aqui É, mano A munição é compartilhada Caramba Deixa eu comprar aqui Mil de munição Mil munições Tá maluco, filho Ah, já tô... Já caiu da casa dos mil, já Calma aí Deixa eu ver como é que funciona isso daqui, ó Tá Conta só como uma, pelo menos, isso daqui Então Vou deixar isso daqui como segurança aqui no final E vamos de... Aqui pra costas maiores Como é que tá a fadiga dele? Ok E a fadiga desse daqui Tá zero porque ele não tá estourando nenhum balão Roubadinho isso daqui, tá? Só digo isso Ah, eu vou colocar um espinhos quentes também Vai vir alguns balões aqui a pouco Ó, 615 então, né? É, 615 Beleza Tem um arredondamento meio esquisito aqui no bagulho, mas... Dá pra entender aqui Deixa eu ver a fadiga dele Deixa eu alimentar ele E o resto Fed the monkey Ah, eu gastei uma sem querer Não era pra ter alimentado ele, não Merlin Aqui eu vou de... Isso daqui Pra dar um pouquinho de buff Quanto que tá a minha... 600 ainda Eu ainda tenho 600 munições Vamos tentar focar aqui Farmar um pouquinho Pra um mestre da besta, talvez O que é que funciona pra fazenda? Fazenda conta munição? Eu espero que não Tá ficando caro essas taxas aqui, hein, mano? Esses impostos aqui tá ficando... Tá ficando nível Brasil 2 mil? Ah, mano Então acho que é... Não é 30% É 30% de... 30% de 7 mil é 2 mil? Diga aí nos comentários Eu não sei Eu não sei Se for 30% Da minha grana total Pelo que eu entendi ali É paia, hein? É bem paia, mano Dito isso, vou colocar... Opo Nossa, mano Que hard isso daqui, velho Fadiga Ai, minha... Minhas balas tá acabando, viu? Tá, comprei mais mil aqui Isso aqui tá segurando um pouquinho Por enquanto Alimentar aqui É porque ele demora pra sair Esse... Esse... O bagulhinho da fadiga aqui Então eu tenho que... Ficar esperto com isso Vamos aqui Cidade dos macacos Vamos colocar aqui um tambores da selva também Daqui 3 rodadas eu tenho que pagar taxa de novo Aí vamos ver Se for menos que os 2 mil Aí realmente... Nossa, bem que eu não sei quanto que eu vou tá, né? Deixa eu ver aqui Comprar mais mil aqui Mais 3 mil de munições Eu não sei quanto que eu vou tá exatamente ali no... Aqui Eu não sei quanto que eu vou tá exatamente de dinheiro na rodada 40 Vou ter que comprar mais coisa Uma bananinha por 15 Mais duas Mais três Mais um aqui Tá nice Caramba, eu tô gerando muita grana aqui com esse bagulho Vamos ver É, é realmente 30% do valor que eu tenho Ok, né? Ok Vocês acham justo? Eu não acho Achei uma taxa extremamente alta, mano Meu Deus, velho Eu preciso logo do mestre da besta O problema é que o mestre da besta Vai me consumir muita munição, mano Muita munição mesmo E eu tenho medo de se eu colocar um... Um caminho do meio aqui E ele usar todo... Mas eu acho que a habilidade não vai usar todas as munições, né, mano? Não é possível isso Eita, poxa Tá quase passando ali A fadiga dele tá relativamente alta Vamos ver então, mano Continuar aqui Mestre da besta É o que eu preciso Neste momento Ah, aqui, ó Deixa eu alimentar ele Que aí ele volta com a velocidade de ataque padrão Ah, entendi Eu tenho que ficar alimentando ele de vez em quando Porque ele vai... Quanto mais fadigado ele tá Mais lento é a velocidade de ataque dele Doideira E eu vou colocar isso daqui Gastar Porque eu vou pagar 30% Então o ideal é a gente gastar aqui Essa grana que a gente tem, mano Pra pagar o menos possível Na hora de... De pagar as taxas, tá ligado? Acho que essa é uma boa estratégia Deixa eu ver aqui Usar a habilidade Tá, não... Não tira aqui não, mano Quando eu uso a habilidade Não toma as minhas munições, não Agora eu vou pagar uma taxa violenta, hein, mano 6 mil de taxa Tá maluco? Meu Deus Deixa eu já alimentar ele aqui de novo Deixa eu ver 500 por... Deixa eu ver Umas 10 aqui, tá? 10 bananinhas E já vamos pegar mais 10 mil aqui Mais 20 mil Beleza Agora eu tô garantido, não? A fadiga já tá ficando um pouquinho alta Vamos tentar guardar pra um mistura permanente Deixa eu alimentar ele aqui É só pra... Pra... Acho que diminuir a velocidade Que ele... Que ele acaba bufando aqui, não Não sei se a fadiga É... Atrapalha nisso Eu espero que não Mas por via das dúvidas Já vamos alimentar ele aqui de novo Porque ele tá ficando com a velocidade de ataque bem baixinha Nossa, mano 11 mil Aí você fica tipo assim Ou eu junto grana pra poder Comprar alguma melhoria Ou eu gasto tudo pra não ser levado tudo nas taxas Aí fica um... Um caminho meio assim, né? Ele tá full fadigado Já vamos alimentar ele aqui O pior é que no momento tá sendo... Por enquanto tá sendo a fadiga, tá? Obviamente eu tô com o dobro do dinheiro Que tá facilitando o processo Mas... A fadiguinha aqui tá meio paia, mano Olha isso Ele já tá... Fadigado de novo Eu ainda vou colocar o misturo permanente aqui, ó Aí que ele vai ficar fadigado mesmo Vai ficar fadigado rápido E ele não vai atualizando, né? Conforme... Conforme ele vai atirando Ah não, vai sim Já vamos... Alimentá-lo aqui E eu vou comprar mais umas 30 bananinhas Não, 30 não dá, pô Vou colocar mais umas... 20 bananas Beleza Mais 10 bananas Já vamos ficar de boa com isso daqui E a gente paga uma taxinha um pouco menor Eu vou alimentar ele aqui E vamos lá então Mais 10 Que eu vou pagar imposto na próxima rodada Aí, ó Paga imposto só de mil, mano Depois eu vou pagar pra continuar Aí na rodada 90 Eu vou clicar na opçãozinha lá de... De não pagar Só pra ver Só pra ver como é que vai ser, mano Já vou pagar aqui Aqui Nossa, mano Lagou pouco aqui, tá? Vou colocar isso daqui Pra dar mais perfuração Mais velocidade de ataque aqui Não velocidade de ataque não, né? Mais perfuração e mais alcance pra ele Pô, meu fone parece que fica... Meio bugado aqui de vez em quando Vou tentar juntar uma grana aqui pra... Pra colocar esse Só que ele vai ficar fadigado muito rápido Meu Deus Ficou fadigado Tava com uma velocidade de ataque muito lenta Nossa, mano Olha isso Até porque eu ainda não tinha atualizado, né? Ele não atualiza assim que eu clico Ó, a gente tá ficando fadigadinho Já vamos alimentar ele de novo Aí a gente tem que clicar fora e clicar nele de novo Porque senão fica ruim Aí ele vai ficar fadigado muito rápido, mano Porque é conforme os estouros, tá? Então ele vai... Como ele vai fadigar toda hora Mas é isso Mas pelo menos ele vai dar uma ajuda boa, né? Ele tá dando uma ajudinha boa aqui Não, isso aqui é... Must have, né? Talvez pra esse... Pra esse mod aqui Tapete de espinhos é bem roubadinho Pra esse... Pra esse mod Deixa eu alimentá-lo Alimentá-lo aqui também Ele fica fadigado muito rápido, mano Ó 13.182 Meu Deus do céu Fui taxadinho, mano Vamos clicar em jogo livre E eu quero chegar até a rodada 10, tá? Ó, até 10... Daqui até 10 rodadas, no caso Beleza Vamos esperar mais um pouquinho Eu só quero chegar na próxima rodada agora Pra... Pra clicar em não Eu só não quero pagar as taxas Será que eles me prendem? Vamos ver o que que acontece aqui, mano Mais uma rodadinha Já vamos... Aqui Pô, ele tá ficando fadigado muito rápido, mano Ok Ó, 41 mil Vou clicar em não Caramba, ele vende todas as minhas torres Sem me dar o dinheiro de volta Meu Deus Me roubarão Me roubarão ao vivo Caramba, fio Meu Deus, taxadinho Me dá o dinheiro Aí a galera vai ficar Nossa, isso daqui vai ser... Isso daqui ele fica insta Negoçado, não? A fadiga desse daqui deve subir muito rápido Porque ele ataca o tempo inteiro aqui, ó Na tela É o preço de se atacar o tempo inteiro Ah, já vamos que... Já que tamo aqui Vamos ter a rodada 100, pelo menos? Nossa, tá estranho isso daqui, mano Tá dando uma lagada federal Deixa eu desfadigar ele aqui Ai, eu lembrei que... Caramba, eu não tenho dinheiro mais pra nada, né, mano? Eu coloquei esse caminho do meio aqui Na loucura, filho, também Viajei Tiro de lasers Turbo damage De laser bomb Como diria meu querido... Eita, poxa Meu querido amigo Capitão Churchill Onde eu coloquei num lugarzinho errado, né, mano? Ah, pelo menos as habilidades Não são afetadas pela velocidade de ataque, né? E as vinhas no chão também Aparentemente não Então Já dá uma melhorada Já dá uma aliviada aí pra gente É, só que ele fica fadigado Muito rápido, filho Vou colocar choque laser aqui também Quero colocar um medizão Um medizão e o outro lá Eu consigo... Eita, poxa Fed monkey Feed monkey, né, eu acho Uma fed Feed aqui Meu Deus, mano Haja banana, filho Haja banana Tá, vamos lá Vamos desfadigar ele aqui E a gente dá um... Uma geralzona nessa 98 Desfadigamos ele Mais um pouquinho Vamos desfadigar de novo Porque senão ele fica muito lento Mas vamos pagar, né? As taxas, senão Já vamos Colocar isso daqui E desfadigar ele E é isso, mano Só pra gente pegar a recompensa aqui Que é 1-0-1-0-2 Se fosse um Armandidades 1-0-2 Eu ficaria muito feliz Mas, guys, então é isso que eu queria mostrar pra vocês Vocês acharam, mano Desse mod Vocês acham que tem futuro Esse daqui? Vocês acham que seria legal Essas três Essas três coisas? Se vocês quiserem Eu posso tentar Fazer um chimps com isso daqui, mano Talvez não dê muito certo Mas Enfim, né? Não esquece de deixar seu like Seu comentário Se você não for inscrito Se inscreve aí Pra estar com bem todos os vídeos Muito obrigado por assistir até aqui Valeu Até amanhã Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho